A poesia é o perfume da alma, é a vontade férrea do coração forte, é a sabedoria da felicidade, é o privilégio do amor, é a desilusão de um acerto, é o brilho das estrelas, é o segredo que a chuva traz, é o silêncio de um olhar, é a felicidade de um sofrimento curado, é a prisão que liberta, é o voar de uma liberdade, a poesia é o verdadeiro eu do poeta, Mara Elisa Penitente Polésio. Música Aliviando a alma com palavras doces e muito sentimento, contando histórias vividas, sentidas ou inventadas, Mara Elisa Penitente Polésio mostra que tudo é possível quando se tem um coração cheio de amor, e no coração de nossa poetisa, além do amor, encontramos também uma grande porção de generosidade, e foi assim que nasceu o espaço poético. Música E foi no berço das palavras, elas que formam as poesias, que aconteceu o evento, na Biblioteca Municipal de Colatina. E quem prestigiou a noite, já se encantou logo na chegada, uma exposição com fotos da artista, retratando sentimentos, amor e espontaneidade, acompanhadas de algumas de suas poesias, é que decoravam o hall de entrada, tudo com o suave som do violino de Ricardo Piazza, do Colégio Adessa. Muita cor, beleza e emoção. Música Música Dentre tantas obras já escritas, 15 foram escolhidas para serem declamadas na ocasião. A primeira foi uma belíssima homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, data do evento. Me deu uma chance, interpretada por Roberta Faquete Horta, representante da Secretaria de Educação de Colatina. Música Preciso sentir a liberdade e, como a águia, subir e, com meus olhos, o mundo explorar. Não posso dizer que já morri na esperança da vida. Aqui estou. Procuro a felicidade em ti. Desfaça-me da escravidão, sou humano e errante. Aprecio o paraíso que imagino. Quero poder sentir o perfume que, no teu jardim, as flores... Música E foram muitas as emoções na noite. E a cada poesia declamada, uma viagem acontecia. Era possível visualizar a cena e perceber cada sentimento nelas depositado. Música O que somos na poesia Amor calminho Deus Alegria O espetáculo do sol Ternura Passarinho perdido Caminho de pedras ou de espinhos Palavras Recomeço Uma viagem dentro de mim Não basta apenas amar Música 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 Após a minha declamação, uma surpresa para a artista. Sua filha, Juliana Polese, representando também suas irmãs, Mariana e Luciana, homenageou a mãe, declamando a poesia, minha menina. E foi impossível conter as lágrimas. Te amo, tá, mãe? Música 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 A Marilisa, como vocês já devem saber, eu considero uma mãe de coração. Mas ela tem três filhas mesmo de sangue, que saiu dela, que são apaixonadas pela mãe, que ela também, né, é apaixonada. Uma delas tá aqui comigo, que vai falar pelas três, que vai poder contar pra gente da emoção de estar participando desse momento, dessa conquista, né, da nossa mãe. Você, Ju, que tá sempre acompanhando tudo de perto. É uma emoção muito grande. Todos viram que eu realmente desabei na hora. Eu tentei me segurar, mas não deu muito certo. Falei, pronto, vou chorar. E eu acho muito importante isso pra mamãe, porque eu costumo dizer que a mamãe nasceu com 50 anos. Com 50 anos ela se formou na faculdade, com 50 anos ela começou a ter coragem de enfrentar o mundo. Até então ela era uma pessoa com medo, ela não tinha muita coragem de enfrentar as coisas, ela tinha uma certa vergonha, uma timidez muito grande. Então, com 50 anos, eu acredito que foi quando ela realmente nasceu pra vida, pra viver e ser feliz. E qual a emoção que passa no coração ouvindo, né, cada poesia, ouvindo a sua poesia, que você pode ali se emocionar? Ai, foi lindo. Quando eu peguei a Jussara e falei, olha, eu quero falar uma poesia. Mamãe não sabe, não quero que ela saiba. Aí ela, não, tudo bem. Aí ela me mandou a poesia. E aí, gostou? Eu falei, como que não gostar? Falar de menina, é o que eu sou pra ela. Uma menina eu serei sempre, né? E eu tentei me caracterizar um pouquinho como uma menina, porque eu acho que pra uma mãe, o filho é sempre pequenininho, novinho, e é o que eu sempre vou ser pra ela, uma menina. E como o coração de nossa poeta é forte, para fechar as declamações, uma homenagem ao seu grande amor, José Luiz Poleses, interpretada por Jussara Richa, a poesia para sempre. Quero sentir o seu cheiro, respirar o teu ar, e pra sempre contigo ficar. Quero dormir agarradinha, somente te sentir. E saber que tu me proteges, e que eu protejo a ti. Essa noite especial contou com a presença de pessoas queridas, de pessoas amigas, de pessoas que gostam realmente da Mara Elisa. E essa mulher que está aqui do meu lado, é muito querida por muita gente, colatina toda conhece, né? Praticamente, Jussara Richa, que teve uma participação assim, direta, né? Para que essa noite fosse realizada. Então, como é, Jussara, hoje você poder olhar, ver o resultado, ver a alegria, a emoção da Mara, e saber que você contribuiu diretamente? É, quando eu vi o trabalho da Mara, no Facebook, né? Eu fui acompanhando, um dia eu falei, Mara, por que você não torna isso público? Está na hora do pessoal reconhecer o seu valor. E ela levou um susto na hora, né? Mas, devagar, eu acho que foi caindo dentro dela, eu acho que ela conversou com você também, né? Eu sei. E nós fomos, assim, idealizando o que poderia ser. Foi um trabalho gratificante, maravilhoso. Porque, realmente, ela tem um acervo riquíssimo de poesia, de fotografia. Nós passamos horas lá em casa para escolher. Então, eu acho que, para mim, foi, assim, uma escola, sabe? Eu aprendi muito nesse período com ela, com a simplicidade dela. E é tudo que eu gosto, que é arte, que é poesia, que é música, que é criatividade. Colatina é muito carente disso. Nós temos que ensinar nas escolas, aos jovens, a reconhecer esses talentos colatinenses. Porque colatina é muito frutífera, né? Nesse sentido de talentos. E estão aí escondidos, como a Mara Elisa estava. Mara Elisa estava em estado de graça, totalmente envolvida às emoções, completamente realizada. E depois dos agradecimentos, abraços, fotos, autógrafos, foi só alegria e muita comemoração. Ah, eu quero dar os parabéns, né? Primeiro, pelo privilégio de estar aqui hoje, participando dessa noite. Que é muito importante, que é uma delícia estar com ela, ouvir os poemas dela. É muito gostoso quando nós acordamos de manhã e já está lá no Face um novo poema. Eu quero dar parabéns a você, Mara, que nos presenteia todos os dias com essas lindas palavras de uma forma tão doce, tão sutil, tão meiga. E que consegue alcançar as pessoas de todas as idades. Parabéns e continue fazendo mais e mais poemas para nos deixar ainda mais felizes com as suas palavras. Ela mostrou para todos nós o grande coração que ela tem, a grande alma que ela tem, que eu já conhecia, né? Que eu já conhecia. Mas foi uma noite encantadora. Eu acho que Colatina precisa disso, precisa valorizar essas pessoas e esses momentos. está precisando de ter esse maior contato com essas pessoas que trazem o bem, né? Que propagam o bem, o amor, a bondade, a fraternidade. E é isso que estamos precisando. E essa noite foi assim. Perdeu quem não esteve aqui. O dia 20 de novembro, tenho certeza que será inesquecível a partir de hoje para Mara Elisa Penitente Polese. Ela é uma artista de nossa cidade, uma artista já de coração, de alma. E que hoje brilhou aqui na Biblioteca Municipal. demonstrando, né, muitas fotos que ela mesma tirou, né, de paisagens, de lugares por onde esteve. E também onde ela pôde mostrar suas poesias. Tudo aquilo que você escreve realmente com a alma e com o coração. Emocionada, né, Mara? Muito emocionada. Principalmente por ver tantos amigos aqui. E as poesias, quando eu escrevo, realmente eu escrevo com muito amor, sabe? E eu acho assim que ser prestigiada nesse momento e nesse dia de hoje é muito importante na minha vida. Porque tudo que eu faço, eu faço com muito amor. Tudo que eu faço, eu faço com carinho. Eu procuro fazer com a minha alma, com os meus sentimentos, com as minhas alegrias, com as minhas tristezas. Então, eu estou muito feliz e muito emocionada. Eu até chorei, né? Parabéns, que você, assim, seja ainda muito mais inspirada por Deus, como você disse, que é o seu maior inspirador. Que você seja realmente muito abençoada, inspirada por Ele. E que a sua vida se transforme a cada dia mais amor, mais amor e mais amor. Porque você merece. Nós, colatinenses, somos orgulhosos de ter você aqui. E eu em especial também. Muito obrigada, Elisângela, por sua contribuição nesse dia feliz da minha vida. Agradeço muito de coração. Você sabe o amor que eu sinto por você. E é um amor verdadeiro. Porque eu falei a verdade e quando eu amo, eu amo de verdade. Eu não amo de mentirinha. Meu amor é de mansinho. Mas ele é calminho, mas ele é muito doce. Obrigada. Te amo, minha filha. A noite embriagou, a alegria floresceu, as luzes acenderam e o espetáculo renasceu. Com leve vozes declamaram as poesias que me enlouquece e com detalhes bem grandiosos emocionaram os corações que ali estavam. Foi uma noite mágica e como um filme eu revivi. Eu senti a dor alegre das palavras que escrevi ali. E o show continuou com o som do violino e as palavras deslizavam nas mais doces vozes serenas. Com requinte percebi a minha história toda ali. E por fim eu bem sabia o amor que sempre vivi. Foram tantas emoções que meus olhos assistiram. Eu jamais imaginei que seria assim. Tão lindo. Mara Elisa Penitente Polese Deu pra sentir o quanto esta noite foi especial, não deu? Quem não foi, perdeu, como disse nossa amiga Rita Polese. E quem foi, se apaixonou, se emocionou. Eu tenho certeza que se transformou um pouquinho também a partir de tantas palavras lindas, de declamações lindas de poesias feitas pela nossa artista colatinense, nossa poetisa Mara Elisa Penitente Polese. Então um beijo pra você Mara. Vocês também perceberam aí na matéria o quanto esta mulher é especial pra mim. É uma amiga, é uma mãe do coração, mas acima de tudo é um ser humano maravilhoso, uma mulher invejável, uma pessoa que todo mundo quer ser, quer ter por perto. Então um beijo pra você, parabéns por tudo e que você continue cada dia brilhando mais e mais e mais, pois você merece. Um beijo pra toda a família, pra todas as pessoas que prestigiaram esse evento. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. A noite foi Mara, como o seu nome.